Aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao Dinheiro Cripto E olha só, depois do G20 ter pedido a regulamentação urgente das criptomoedas Agora o FMI também entrou na fila e tá solicitando Então assim, a coisa tá esquentando gente Vamos entender esse ponto, eu vou te convidar a se inscrever no canal E ativar o sininho das notificações pra ficar sempre por dentro de tudo o que acontece no mercado das criptomoedas e finanças Deixa um like nesse vídeo, porque assim você me ajuda bastante, tá? Por favor, deixa esse like E o segundo link na descrição é referente ao robô de operações que eu utilizo Então caso você queira conhecer, ver como que é, como que eu tô ganhando dinheiro com isso, enfim Acesse aí esse segundo link, que é o tutorial completo te mostrando como que a coisa toda funciona E periodicamente eu tô trazendo aqui algumas atualizações sobre minhas estratégias e tudo mais Bom, tendo dito isso, olha só, a gente recentemente viu o G20 Falando que de forma urgente devem ser criadas regras e protocolos pra regulamentar as criptomoedas o mais rápido possível É possível pra impedir que a economia mundial venha a entrar em colapso, né? Venha a ser prejudicada pelas criptomoedas E agora o FMI também, ó, Fundo Monetário Internacional apontou o colapso da FTX Bem como a turbulência no setor bancário em seus pedidos de regulamentação de ativos digitais Em seu relatório de estabilidade financeira global Isso no dia 11 ainda, tá? O FMI renovou os pedidos de regulamentação abrangente e consistente e supervisão adequada Após as falências das empresas de criptomoedas, incluindo a FTX e o subsequente colapso de bancos amigáveis As criptomoedas como Silicon Valley Bank e o Singature Bank Segundo a agência financeira, a regulamentação para as entidades no ecossistema de criptoativos Ativos com, abre aspas, requisitos prudenciais rigorosos para emissores de stablecoins Deve incluir o armazenamento, transferência, câmbio e custódia de reservas para os ativos digitais Ou seja, o que eles estão falando aqui? Olha, presta atenção nisso, que é algo que eu tô falando pra vocês Desde 2019, 2020, que isso daqui vai acontecer O que que é? Eu não acho que vai chegar um momento, não acredito que chegará um momento Em que, por exemplo, vão proibir É proibido o uso de Bitcoin É proibido o uso de criptomoedas Não, eu acredito que isso daí vai fazer parte do nosso dia a dia Mas como que isso vai funcionar? Eu acredito que vai ser um processo gradual Entre uma regulamentação nebulosa E uma impossibilidade de ter diretamente criptomoedas E utilizarmos apenas vale criptomoedas Agora deixa eu colocar isso de uma maneira mais clara pra você O que eu acredito que vai acontecer é o seguinte Vai ter um monte de regras Ah, você tem que declarar Bitcoin A cada centavo que você usar, você tem que declarar A gente tá nessa fase, tá? Depois, as regras vão começar a apertar Como que eles vão apertar? Serão as mesmas regras Apertando o cerco Fechando o cerco pro investidor institucional Ou seja, as empresas E Como a gente ainda assim vai ter como esconder o Bitcoin Vai ter como desviar do estado Essa possibilidade sempre haverá Então eles vão começar a colocar penas mais duras Por quê? Toda vez que você for pensar em sonegar E é o grande intuito de muitas pessoas que utilizam criptomoedas Vai vir um estado e vai falar assim Ah, você tá fazendo lavagem de dinheiro Você tá fazendo ocultação de capitais Você foi enquadrado em fraude E vão te enquadrar em um monte de coisa Então Cada movimentaçãozinha que você fizer Com o Bitcoin Vai ficar com o toba na mão E muita gente vai ceder Mas ainda assim Terão aqueles que não vão ceder Só que vão ter uma vida cada vez mais difícil E daí sim Eu penso que vai chegar um momento Que vai acontecer igual o FMI tá pedindo Olha só Eles querem Que a custódia Seja feita pelo governo Pelo estado Então O Bitcoin vai ficar Armazenado em carteira Governamental Ou em carteira de entidades privadas Como por exemplo os bancos E você não vai transferir mais Bitcoin Você vai transferir um vale Bitcoin Uma imagem de Bitcoin O Pix Hoje por exemplo Aliás O Pix No momento que ele foi lançado Roberto Campos Neto Que é o responsável pelo Banco Central Pelo menos até a data Até hoje Ele falou que até Bitcoin Poderia ser transferido Com Com Pix Então você olha pra situação E fala assim Então O estado vai fazer o recolhimento De criptomoedas Igual ele fez com o ouro Em épocas passadas Vai considerar Uma atitude criminosa Você ter criptomoedas Diretamente E você vai ter que transferir pelo estado Só que daí Novamente Está na mão do estado Por que a gente não confia Na moeda estatal Por que quem usa criptomoedas Quem usa criptomoedas Por conta de fundamentos Prefere cripto E não moeda estatal Porque não dá pra confiar Não dá pra auditar Não dá Como que você Quem garante Que só tem Essa quantidade de reais Circulando por aí Essa quantidade de dólares Quem garante Que esses dólares Realmente existem Quem garante isso tudo Quem garante que o governo Não vai imprimir mais Reais Dólares Moeda fiduciária Quem garante Ninguém garante Não tem como garantir Um negócio desse Agora em relação A criptomoedas Não que seja uma garantia Absoluta E inviolável A gente tem a computação Quântica aí Batendo a porta Mas tecnicamente E tecnologicamente Não tem como você Fraudar bitcoin Inventar uma cadeia Inventar um novo bloco Que não existe Imprimir mais do que Realmente existe Ah mas Eu não uso bitcoin Porque a hora Que chegar a computação Quântica Ferrou para as criptomoedas Então A hora que chegar A computação quântica E Isso cair nas mãos De quem quer prejudicar Outra pessoa Não é o bitcoin Que vai estar em problema O bitcoin vai ser O menor dos problemas Você vai ver Sistemas de saúde Colapsando Sistemas Do estado Pagamentos de benefício Receita federal Opa Ataca a receita Federal Por favor Se alguém aí Tem computação Quântica Ataca a receita Federal Mas Os bancos Serão Prejudicados Tudo Que você possa Imaginar Que é protegido Por algum tipo De sistema Vai ser prejudicado Tanto é Que existe Uma corrida Para o desenvolvimento De uma segurança Que seja Inviolável Por computação Quântica Ao mesmo tempo Que existe Uma corrida Para desenvolvimento De computação Quântica Porque ainda Não existem Computadores Quânticos Existem Computadores Semi Quânticos Pelo menos Oficialmente De repente A China Coreia Estados Unidos A Rússia Alguém Tem aí Um computador Desse Só que Se usar Vai ficar Muito Na cara Então Às vezes Não usam Não sei Não sei Não tem Como saber Mas Eu penso Que o mundo Vai funcionar Assim Independente Da computação Quântica Agora Que é um Risco Para tudo É Risco Para tudo Não mete Essa Que é Quando chega A computação Quântica Ferrou Bitcoin Não Ferrou Tudo 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 Sistema De celular Computadora Tudo Que os Caras Quiserem Arrebentar Eles Se arrebenta A internet Mundial Ferrou Com a web 3 Feou Tudo Cara Não Tem Conversa Agora Em relação Ao bitcoin Vai ter Gente Ainda Que no Fim das Contas Vai Resistir Só Que Como Que você Faz Você É O exemplo Que eu sempre Cito Se você É solteiro Não tem Nada No seu Nome E Também Não quer Ter Nada No seu Nome E Mesmo Que você Ganhe Bolada De Aí Beleza Você Pode Continuar Com Suas Criptomoedas Fazendo Só Pequenos Gastos Pontualmente Trabalhando Em um Mercado Considerado Ilegal Pelo Governo Você Vai Conseguir Agora Cara Você Começa Ter Filho Você Começa Ter Mulher Daí Mulher Quer Ter Carro No Nome Você Ficou Milionário Com Criptomoedas Vamos Nessa Vamos Você Ficou Milionário Aí Imagino Que O intuito De quem Utiliza Criptomoedas É ganhar Dinheiro Se Não Fosse Continuasse No Mercado Tradicional Você Ficou Milionário Você Não Vai Comprar Um Carro Ah Não Vou Viver Só Então Eu Penso Que São Poucos Que Vão Escapar Mas Em Determinado Momento O Bitcoin As Criptos Vão Ficar Tudo Na Mão Do Estado Eles Vão Forçar Isso Não Sei Até Que Ponto A Humanidade Vai Resistir A Isso As Pessoas Vão Realmente Resistir Mas Cara Se Depender Do Brasil Isso Daí Cola Fácil Porque O Brasileiro Não Tá Preocupado Com Privacidade O Brasileiro Não Tá Preocupado Com Liberdade O Brasileiro Só Tá Preocupado Com Perder Dinheiro E Ficar Doente É Só Isso Só Isso Tanto É Que Quando Encontro Com As Pessoas Não Sei Que Acontece Não Sei Se É Porque Eu Falo De Dinheiro De Que Mais No Meu Canal Mas Toda Vez Que E E E De Como Tá E Finance É Que Pergunta Sobre Dinheiro Né E Por Incrível Que Pareça É Um Dos Assuntos Que Eu Menos Falo Com As Pessoas Porque Acho Que Eu Falo Tanto Aqui No Canal Enfim Mas É Isso Que Tá No Coração De Muita Gente Né Já Ou Falar A Boca Fala Daquilo Coração Está Cheio Tá Na Bíblia Essa Parada Aí E As Pessoas Eu Não Vejo Um Futuro Muito Positivo Eu Não Vejo Que O Futuro Está Para Nosso Futuro Né Desse Ciclo Mundial Aqui Está Para Liberdade Eu Penso Que É Justamente O Contrário Eu Penso Que A Gente Tá Seguindo Em Uma Centralização Ainda Maior As Criptomoedas São Assim Um Respiro No Meio Disso Tudo Do Controle Mundial Que Está Por Víde Uma Mas Fora Isso Acabou Sabe Até As Criptomoedas Uma Hora Eu Penso Que Vão Sucumbir As Leis As Pessoas Cara Você Vai Pegar Quem Realmente Entende De Cripto Entende A Liberdade Que Isso Traz Não É Nem Metade Da Galera Que Usa Criptomoedas Quanto Mais Se Atingir Mainstream Vai Ser 2 5% Da Criptomoedas E Até Mais